Olá, começamos agora a aula de resolução de questões para o concurso da Câmara de Cotia no Estado de São Paulo para o cargo de auxiliar administrativo. A gente vai resolver questões sobre a disciplina de legislação municipal que foi pedido pelo edital da Banca Instituto Consulplan para este concurso da Câmara de Cotia para o cargo de auxiliar administrativo. Antes de passarmos diretamente para a resolução das questões, eu quero deixar a dica de apostila com a preparação completa através de questões. Essa apostila é uma apostila de questões comentadas e gabaritadas, pode ser adquirida no formato PDF e aí vai abordar os assuntos de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, legislação municipal e também dos conhecimentos específicos, incluindo noções de informática que foi pedido no edital da Banca Instituto Consulplan. Essa apostila possui 293 páginas, aborda questões, a maioria aplicada pela Banca Instituto Consulplan em concursos anteriores, então vai ser uma preparação feita nos moldes da sua prova, abordando questões que a própria Banca Instituto Consulplan aplicou. Dessa forma você realiza o estudo ativo e personalizado, especificamente para este cargo de auxiliar administrativo na cidade de Cotia. E aí o link para que você possa adquirir essa apostila está disponível no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição desse vídeo. E aí então vamos passar diretamente para a resolução das questões. Essas questões que a gente vai resolver estão lá na apostila que eu acabei de citar. Essa questão aqui é a questão número 61, essa é a primeira questão que a gente vai resolver. É uma questão abordando o assunto de legislação municipal e aí eu mesmo elaborei nos moldes que a Consulplan costuma cobrar, que é as alternativas de A a D e também o conteúdo, a forma de elaborar a pergunta nos moldes da Banca Instituto Consulplan para que eu pudesse abordar essa lei orgânica do município de Cotia, especificamente para a Cotia. E aqui a primeira questão diz que, de acordo com a lei orgânica do município de Cotia, Estado de São Paulo, é de competência privativa do município, letra A. Então a gente está falando aqui de competência privativa do município. Letra A, legislação sobre direito civil e penal. Letra B, estabelecer normas de saúde e higiene pública. Letra C, regulamentar o consórcio interestadual. E letra D, definir normas gerais de licitação. Então a gente vai diretamente à nossa apostila para conferirmos qual que é a alternativa correta aqui sobre a competência privativa do município. E aí a gente vai ver, ela é a questão número 61 da nossa apostila, que a gente já está no PDF da apostila. E aqui você vai ter a questão nessa página. E na próxima página, após resolver a questão, você vai conferir a resolução. E aí a gente vai ver que a resposta correta é a letra B. Vai estar aqui informando a resposta correta. E eu também comentarei por que as outras alternativas não estão corretas. Além de aprender sobre a resposta correta, você aprende também sobre as demais alternativas. E aí a competência para estabelecer normas de saúde e higiene pública é privativa do município. A lei orgânica de Cotia, assim como outras leis orgânicas municipais, atribui essa responsabilidade ao município, pois ela relaciona diretamente com o interesse local e o bem-estar da população. Então, a esfera municipal, pessoal, ela representa o nível mais próximo da administração pública em relação aos cidadãos, sendo responsável pela gestão de assuntos locais que afetam diretamente na comunidade. E aqui estabelecer as normas de saúde e higiene pública refere-se à competência privativa do município para legislar sobre assuntos de interesse local, interesses ali do próprio município, muito mais próximo do cidadão. Isso inclui aí a criação de normas específicas que garantam o bem-estar da população, o controle de doenças, a segurança sanitária e a qualidade de vida, conforme previsto na lei orgânica do município de Cotia. Então, a alternativa correta para essa questão número 1, que fala da competência privativa do município, é de competência privativa do município de Cotia estabelecer normas de saúde e higiene pública. Então, isso aqui compete à esfera municipal, que é a esfera que atua mais próxima do cidadão do que as esferas estadual e federal, e, portanto, a alternativa B é a alternativa correta para essa questão número 1. Questão número 2 diz que, de acordo com a lei orgânica do município de Cotia, Então, essa questão trata sobre o que compete à Câmara Municipal com sanção do prefeito. Então, a gente vai até a nossa apostila para poder verificarmos essa questão número 66 da nossa apostila. E aí, a gente tem aqui o seguinte, que a criação de tributos municipais é uma competência legislativa que deve ser exercida pela Câmara Municipal com a sanção do prefeito. Então, dentre as alternativas, a criação de tributos municipais é uma competência da Câmara Municipal com a sanção do prefeito. As demais alternativas estão incorretas. E aí, você que adquiriu a apostila, você pode conferir por que cada alternativa que está correta ou incorreta, a letra B está correta e as demais incorretas. E aqui a gente tem o gabarito, que é a mesma letra B. A criação de tributos municipais refere-se à competência da Câmara Municipal de Cotia, com sanção do prefeito, para legislar sobre a instituição de tributos, como impostos, taxas e contribuições de melhoria destinados ao financiamento das atividades e serviços públicos do município de Cotia. Essa atribuição é fundamental para garantir a autonomia financeira do município e também viabilizar a execução de políticas públicas de interesse local em conformidade com a lei orgânica do município de Cotia e também com a Constituição Federal. Portanto, a competência da Câmara Municipal de Cotia compete à Câmara Municipal de Cotia com sanção do prefeito à criação de tributos municipais e, portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Questão número 3 diz que, segundo a Lei Municipal nº 628-1980, um servidor público de Cotia pode ser exonerado do cargo em comissão. Então, aqui a gente está falando de exoneração de um cargo comissionado, de um cargo de livre nomeação. E aqui a gente tem a letra A, somente após decisão judicial transitada em julgado. Letra B, a qualquer tempo, sem necessidade de justificativa formal. Letra C, exclusivamente por decisão do chefe do poder executivo. E letra D, apenas mediante processo administrativo e disciplinar. Então, a Lei nº 628-1980 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cotia. E aqui o enunciado da questão faz uma pergunta quanto a um servidor público de Cotia, se ele pode ser exonerado de cargo em comissão e em quais os casos que ele pode ser exonerado. E aqui a gente vai até a nossa apostila, pessoal, que a gente vai ver o seguinte, que a alternativa correta para essa questão é a letra B. Um servidor público ocupante do cargo em comissão pode ser exonerado a qualquer tempo, sem necessidade de justificativa formal, pois os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Esses cargos são, por natureza, de confiança e o vínculo com a administração pública pode ser rompido sem motivação específica. Então, os cargos de livre exoneração e nomeação, os cargos comissionados, não precisa de justificativa. Você pode, o servidor comissionado, no caso, livre nomeado, ele pode ser exonerado a qualquer tempo, sem a necessidade de especificar, sem a necessidade de motivação específica, diferentemente do servidor concursado. O servidor concursado, quando ele já é um servidor estável, através do regime estatutário, aí ele não pode ser mandado embora quando ele já é um servidor estável, salvo em casos muito específicos. Mas aqui no cargo de livre nomeação e exoneração, esse servidor pode ser exonerado a qualquer momento, sem a necessidade de uma justificativa formal. Portanto, a alternativa B está correta, as demais alternativas estão aqui bem explicadas. E aqui a letra B é a alternativa correta para essa questão, conforme o gabarito aqui no canto inferior direito. E aí, voltando, a gente marca aqui a letra B como a alternativa correta para essa questão número 3. Questão número 4 diz que conforme a lei orgânica do município de Cotia, a criação de novos bairros ou a alteração dos limites dos existentes depende. Então, aqui falo sobre a lei orgânica do município de Cotia. Quanto à disposição sobre a criação de novos bairros ou a alteração dos limites dos existentes. Aí a letra A, depende. Deixa eu sublinhar aqui o depende. Letra A, de aprovação em plebiscito pela população diretamente interessada. Letra B, de decreto do prefeito municipal após audiência pública. Letra C, de aprovação por lei específica após consulta ao Instituto de Planejamento Urbano. E letra D, de decisão exclusiva da Câmara Municipal sem a necessidade de sanção do prefeito. Então, a criação de novos bairros ou a alteração dos limites dos bairros que já existem no município de Cotia, conforme a lei orgânica municipal, a lei orgânica do município de Cotia, requer a aprovação de uma lei específica pela Câmara Municipal. Essa lei deve ser uma lei elaborada com base em consultas técnicas, como as do Instituto de Planejamento Urbano, garantindo que a mudança seja compatível com o planejamento urbano, infraestrutura e também o desenvolvimento ordenado do município. Então, esse processo legislativo assegura que as alterações atendam aos interesses da comunidade e também ao crescimento sustentável de toda a cidade. Então, a criação de novos bairros ou a alteração dos limites dos bairros que já existem no município de Cotia, requerem a aprovação de uma lei específica pela Câmara Municipal. Essa lei deve ser elaborada com base em consultas técnicas, como as do Instituto de Planejamento Urbano, para garantir um desenvolvimento sustentável da cidade. Então, a gente vai até a nossa apostila só para conferir. E aqui, na nossa apostila, é a questão número 70. E a gente tem aqui como alternativa correta a letra C, que a criação de novos bairros ou a alteração dos bairros que já existem depende de aprovação por lei específica após consulta ao Instituto de Planejamento Urbano. Então, a letra C é a alternativa correta, conforme a lei orgânica, a criação de novos bairros ou a alteração dos limites dos bairros que já existem deve ser aprovada por lei específica com consulta ao Instituto de Planejamento Urbano para garantir um desenvolvimento sustentável e ordenado da cidade de Cotia. A alternativa para essa questão número 4 é a letra C de casa. E aqui, a gente passa para a questão número 5 da aula de hoje, também a última questão dessa aula, tratando de legislação municipal para o município de Cotia. E aí, diz que, de acordo com a lei orgânica do município de Cotia, o controle externo da administração financeira do município será exercido, aí a gente está falando aqui do controle externo da administração financeira, letra A, pela controladoria geral do município com a supervisão da Câmara Municipal, letra B, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com o auxílio da Câmara Municipal, letra C, pela Secretaria Municipal da Fazenda com relatório enviado ao Tribunal de Contas, e letra D, diretamente pela Câmara Municipal sem a necessidade de órgão externo. Então, a gente vai conferir também na nossa apostila para vermos quanto é esse controle externo que é realizado aí no município de Cotia, mas aqui eu já posso adiantar que o controle externo da administração financeira do município de Cotia, ele é exercido pela Câmara Municipal com o auxílio técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que verifica a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a eficiência dos atos administrativos. Então, o controle externo é a fiscalização que a Câmara Municipal exerce sobre a administração financeira do município, assegurando dessa forma que os recursos públicos sejam utilizados de forma legal, eficiente e também transparente, isso é muito importante. Em Cotia, esse controle é realizado com o auxílio técnico do TCE, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCE-SP, que analisa a prestação de contas, audita despesas e também avalia a conformidade dos atos administrativos com a legislação vigente. Esse mecanismo, pessoal, garante a integridade e também a responsabilidade na gestão pública, protegendo o interesse da população e prevenindo também irregularidades. Esse controle é feito pela Câmara Municipal com o auxílio do TCE. Portanto, se a gente for lá na nossa apostila de questões, lá na nossa apostila de questões, ela é a questão número 72 da parte de legislação municipal, a gente pode passar, e aqui na nossa apostila de questões, a questão número 72, na página seguinte você vai ter a resolução, diz que a lei orgânica de Cotia segue o padrão constitucional, onde o controle externo das finanças municipais é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, nesse caso aqui é o TCE de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com o auxílio e supervisão da Câmara Municipal, que examina as contas do Poder Executivo e fiscaliza a aplicação dos recursos públicos. Gabarito para essa questão é a letra B. O controle externo será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com o auxílio da Câmara Municipal. Então, a gente já marca aqui a letra B como alternativa correta para essa questão. Então, aqui a gente termina essa aula de tratando sobre legislação municipal. Espero que tenha agregado muito valor ao seu estudo. A playlist com as demais aulas, sobre os demais assuntos que foram pedidos no edital para esse concurso, como outras partes de conhecimentos específicos, partes de noções de informática, aulas de língua portuguesa. Eu vou deixar aqui a playlist com o link para que você possa acessar todos esses vídeos e realizar uma preparação completa para esse concurso, bem como eu também deixarei o link de acesso à apostila de questões comentadas e gabaritadas, em formato de PDF, para que você possa adquirir e realizar uma preparação através do estudo ativo, realizando uma preparação para esse concurso de cotia. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixe seu gostei no vídeo. Se inscreva no canal para receber as próximas aulas que eu fizer. E até uma próxima. E até a próxima.